O que é o Máfia 3? Para o colo da queda do avião O fogo? O que eu falei? O que se uma única noca caiu no esforço, um ator onde o avião começa a secair e todas as vetas estão perdendo Então o que você diz é que você não tem ideia Não tem uma ideia Vai até o avião O avião está ali Ai, vai até o avião Ai, vai até o avião Ah Opa Time for cuddling later Hum Pega na arma Nunca confia Esse avião parece que Ele não está pegando Não, vamos lá Você está preocupado? Eu não sei o que eu falo sobre avião Mas esse avião já foi derrubado F*** você mesmo por dizer isso Tem um Você está levando ele Ele não está levando ele Ele não está levando ele Ele não está levando ele Ei, o que você está fazendo lá? Não está levando ele Não está levando ele Hã? Hã? Algo está acontecendo Você não me deixe percair Outro Outro Agora vamos nos pegando os carros Com o que temos que fazer Ai, ai, ai Bom dia! Bom dia! Vem! 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 O cara está ali escondido. O cara está ali escondido. Olha, cá está o que eu quero e o que eu preciso. Olha, cá está o que eu quero e o que eu preciso. O cara está ali escondido. Oh! 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 Ok, ok. F*** o turre. Ele está abaixo. Oh! 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 Olha, o coisa já foi a vida. Oh! 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 Ah, não tá? Não tava a ver o gajo. Não tô aqui nenhuma coisa. Ok, bora, para lá para dentro do avião. Desculpe. Desculpe. Olha a lanterna militar. Você que não sabe o meu pai, cara? Porque a f****. Quem do que você chama, cara? Não me matou. O que a Adri? Jesus! We have to take that motherfucker out! Lincoln! Look out! We told you Lincoln! I have to send a weapon to there! Eu tenho que mandar uma granada para ali. Cancelar que eu ainda não consigo lá chegar. Eu tenho que mandar um golpe. Eu tenho que mandar um golpe. Olha! Burro! Que idiota, pá! Hummm... Hummm... Ai ai ai! Bom... bora! Isto é de recomeçar aqui. É depois que temos o Obiao, não? F***! Exatamente! Não vou jogar hide-and-seek com esses assholes! Você tem um armado! Eu adoro quando eles se tornam assim. Onde estão eles? Outer place! Outer reload! Não! Eu vou botar ele! Ah! Jesus Christ! Ele está em direto! Ficou, cara! Estão matando nossos homens! Você pode comprar esse dog-puffo? Ficou! Ficou! Ficou sua assa agora! Ficou sua assa agora! Ficou! Ficou sua assa agora! Será que dá? Não. Eu percepitei-me. Olha uma granada! Ah, o que é que aconteceu ao Donovan? Fiquei-me! Alguém faça algo! Reload! Cover-me! Alguém! Agora ele! Bombalo! 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 Fogo! Ora bem... Ah ok Deixa-me apanhar aqui o coice Não sei que vamos precisar disto Eu estou quase a ficar sem eles Aqui apareceu o correto Acho que aqui não tem mais nada Bolas Grana preta completa Ok Ah Sumo a torreta Vambora Donovan Já despejavas não? Não sei se ela vem pela frente se vai por trás Sim. Use the 50 cal, light him up! Don't stop now! Alright! Hmm! Tum-tum-tum-tum-tum-tum Come on, let's go! Let's go! You need to find a different route! Hold on! Fogo! Nice work back there! I've had some good training! Fun to be wild! That's it! That's it! I'll show you! Crazy enough! No! Angry enough! Maybe! There goes a... Is that a... Those commies motherfuckers did it! They built a goddamn base, missile silo and all, right off our own coast! We need to get down there! Hard to tell what we might run into, so stay close! I'll show you! So none of your spook pals knew about this base? No idea! Chatter about transport, sure! But no confirmation that we've never started, let alone got this far along! What? That's somevil! That's all right! Vamos lá, vamos lá. Aquilo a coisa não interessa... como é que nós estamos... Ora, mais vale para o MNIC remunerar... já apanhei... Tumtum... Abre o portal mas é... Por que que eu acho que não? Anda lá despaixa-te Bem nós estamos com... O que é que você conhece? Ah... Pfff... Eu deveria deixar ele atrasar a sua ass... Eu disse que talvez... Por favor, provavelmente vai ser bem popular... F***... Abre o doido doido! Abre o 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 doido! Abre este treinando foi ilustrado para o final.... Abre o doido! Abre o doido! Hã... O que foi? Abre o contínuo! Boomba! Alguém! Alguém me deixou! Ele está na minha frente! O homem da sua miserável vida! Se for longe disso Johnny! Você e os seus amigos foram mortos. Eu respeito isso. Eu gostaria de ter que tirar isso do mundo. E a sua preciosa governança da Unidade. Não tem quem me coleta a prova de bala. Mas devia ter. Está ali um coleta. Onde é que estava o gajo? Ei! A fogo! Eu não vi o gajo! A sério! A segunda vez que morro nesta gameplay. Não foi no outro. Não foi nesta. Não foi nesta. Bom, para lá. Não foi. Onde ele virou? Ele está morto! Por favor, ajuda! Coloca a minha mão! Ah, você quebrou! Asshole! Olá! Ele está morto! Eu estou fechado! Pegue essa... F***! Isso é um momento de sua misericórdia! F***! Vá fora disso, Johnny! Você e seu amigo, sua habilidade, eu respeito isso! Nós temos que pegar isso do mundo! E o seu governador de Estados Unidos! Mano, esse cara é um f***! Provavelmente você não sabe a metade dele! Não tem onde ir! Anda! Não sei se tem mais alguém... Agora acho que está! No final não! Mas tinha aqui outro! F***! Fogo! Fogo... Está um gajo atrás de mim Tum-tum-tum-tum-tum já a c Ah Ele estava aqui antes Ah 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 I know the things you've done The things we've done thinly found in our so called patriotic duty The people we call our enemies The Russians The NVA They're no different than the American government Just like you are no different than me Just like you are no different than me I know he's full of shit Right Yeah Of course he is Huh Ah Okay You heard what they did at that CIA shop How they got that pilot I don't wanna die in this goddamn bunker You won't In 10 minutes you and I are gonna go on a routine patrol Then we'll ride this out in one of those access tunnels But you You gotta stay cool until then Huh Yeah Okay Pumps Thanks Huh I'll find that fucking jerk Dead brother here We gotta check He's dead Is he dead? I think he's dead Somebody kill him He's dead Wow Ha 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 And that jumpsuit He's dead He's dead He's dead A Ok... Sit down there! Oh! I hate when bits of them get in your hair. Dead? Estão todos. Afinal não estão todos. Ainda estão dois. E eu tenho você! Estão bem! Agora sim, agora estão todos. Olha, esperaste por mim não? Jesus Christ! Eles nunca conseguem fazer isso. Essa coisa não conseguiu lançar a Fidel para o Khrushchev. Deus te abençoe, Jack Kennedy. O Silo vai em alguns pontos e se conecta com a Submarine Bay. É onde nós vamos encontrar a vantagem. Fech! 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 Agradeço, amigo. Fech! Um... Ogres W 7. Um... Doc! Um! 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 Eseazu! Agora sim! Ese praаго тут Harris. Um! Wow Tá bem Ok, sim, vamos! Vamos ver? É... Cala! Talvez na próxima liga, assalto! E agora? Agora por aqui. Sempre a descer. Vá até bem os submarinos. Eu estou absolutamente lá. Ok agora estou aqui os gajos todos. São as que as mais, diga-se passagem. Nós estamos matando as pessoas. Eu estou com medo de você. Ele... ele me matou. Vamos lá, vamos lá. Ele está lá. Ok. Vamos lá. Eu vou pegar as mais de minha direção, enquanto você flanque o outro lado. Eu tenho. Lá! 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 Ele está morto. Tchau! Oh! Oh! Este é o desmonte! Agora tenho que coisar porque eu já não tenho mais coisas O que é que acho que estou a tentar fazer? Carago! Carago! Aqui nada para eu... Não pensei sobre isso. Abre-lo! Abre-lo por cima! A tua sangue vai pintar minhas paredes! Abre-lo por baixo! Abre-lo por baixo! Abre-lo por baixo! Abre-lo por cima! Ah! Estou... Abre-lo por baixo! Acho que ainda estão todos... Acho que ainda estão... Onde é que estão o gajo? Abre-lo por baixo! Está aqui em cima! Agora sim! Agora sim! Bora! Vamos lá terminar isto! Abre-lo por baixo! 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 Abre-lo é que eles voltem... E seus capos estão corretando... Ou talvez eles encontram a sua chặt. Money tem algum arrope So... Que tem uma defensação dasruffas... Então... You estabas fazer isso para os soldados! É que isso? E o que é всего que tenham te чтобы fazer? O que é aquilo? Para comioèεις a minha consciência? Hum. Hum. Pronto. Hum. Lá vais desta para melhor. Pomba. Ok. Proteja, proteja. Vá na trama. Move. Anda. Sério. Oh, que carambas. Não podia deixar passar por este lado, não. Não. O que vamos fazer com esta coisa? Apenas confie em. Oh, com medo que você ia dizer isso. Hum. Ei, estamos prontos. Traga o chão. Hum. Rotorhead 1. Moving into position. So, that's your bird. Didn't I say trust me? Hum. Push. Push. Goddammit. Clear the headhouse, or I'm out. any range. Desculpa. Hum. Opa! Opa! Da calma! Opa! 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 Ilała ją żywa! Ilała ją żywa! No nie mówię, że spróbujesz, ale rządzi mi, kto już nie wyraził? O, to Gary. Jest to wspominą osobą, lubisz go! O, Gary! O que é o garoto? Estou com um pouco de ice cream antes de ir falar com o Marshall. Oh, ice cream? E quem eu sou, a sua filha? Ei, cara. Dress bitch. F*** você! Sim, claro, agora ele tem uma sensação de humor. Não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Isto está a demorar muito tempo. Não, não tem. Está feito. Bom, pessoal, mais uma DLC terminada, mais uma gameplay feita. Uma gameplay, não. Desculpem, mais um vídeo. Ainda temos outra DL Play. Ah, DL Play. Ai, como eu estou, isto é mesmo cansaço. Ainda temos outra DLC, mas isto vai ficar para o próximo episódio. Isto vai ficando por aqui. Já sabe, espero que tenham gostado e a gente vê-se próximo, ok? Fui!